Na segunda-feira, dia 21 de maio de 2018, iniciou a série de palestras da 21ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Araraquara. Com o tema Paisagem e Patrimônio Histórico, na quarta-feira o arquiteto e ilustrador português Pedro Alves ministrou a palestra O Desenho à Mão na Arquitetura atual. Pedro fala sobre seu trabalho em Lisboa e sua palestra. Sou arquiteto desde 2008, entretanto era estudante, mas desde 2001 que eu desenho em cadernos que me acompanham em toda a minha vida. Ou seja, desde 2001 que eu desenho e nunca parei de desenhar, não é? Em 2008 eu começo então a cabo o curso de Arquitetura e de Planejamento Urbano e eu começo então a trabalhar e usei sempre o normal que um arquiteto usa, o AutoCAD, o Photoshop, mas em paralelo eu tive sempre o meu caderno para ir registrando sempre tudo o que me rodeava, não é? Em 2015 surge até uma oportunidade de eu mudar de empresa e trabalho então hoje na Broadway Malian, que é uma empresa britânica de arquitetura, muito multinacional. Ela é britânica mas tem escritório em Londres. E eu agora só faço isso, exclusivamente ilustração à mão. E a ilustração à mão é pintada depois posteriormente com o Photoshop, muitas vezes, para poder alterar o gosto de alguns clientes, mas essencialmente o desenho é todo feito à mão e é isso que eu faço. Oito horas por dia eu desenho à mão e nos intervalos para almoço, para café, para jantar, eu uso então o meu caderno e faço estudos e desenho o que me rodeia, mas também faço buscas de linguagens, de composição para depois aplicar nos meus desenhos profissionais. Claro que os blocos que eu tenho, os cadernos que eu tenho, são também registros do cotidiano, com a minha mulher, com a minha filha, com os meus amigos e da minha família principalmente. É uma coisa que me dá muito gosto em desenhar e para treinar desenho de pessoas também, porque as pessoas são essenciais no espaço da arquitetura. Na palestra eu vou mostrar o meu trabalho, essencialmente, o meu trabalho nos cadernos à mão. Eu vou falar porque é que eu desenho, qual é o papel que o desenho tem na minha vida, pessoal e profissional, quais são os segredos, ou seja, como é que eu evoluí no desenho, ou seja, como é que eu comecei a desenhar e evoluí até agora. E depois vou falar também nos meus desenhos profissionais, que eu faço no meu escritório de arquitetura e vou explicar como é que se passa de um desenho livre à mão, feito em caderno, para um desenho à mão, à mesma, mas feito para um âmbito mais profissional. Ou seja, a importância do desenho no papel da vida de um arquiteto. Além das palestras e das atividades de desenho, o evento é marcado em conjunto com o projeto Arte ao Centro e também com o segundo encontro internacional de desenho de rua de Araraquara. A coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo, Salwa Kairos, fala da importância das palestras para os estudantes e sobre a parceria com o Arte ao Centro. É uma satisfação muito grande conseguir fazer esse evento conjunto, a Semana de Arquitetura, com esse evento Arte ao Centro, que é coordenado pelo artista plástico Lauro Monteiro. E foi uma felicidade muito grande ter um docente que faz parte do Arte ao Centro, que é o professor Joel Wenceslau. E aí surgiu a ideia de fazer os dois eventos juntos. Já estava programado o Arte ao Centro esse ano em Araraquara e nós fizemos uma programação conjunta com a Semana de Arquitetura e com o segundo encontro internacional de desenho de rua de Araraquara. Então são três atividades ligadas à arquitetura e artes plásticas que estão acontecendo concomitantemente. Envolvem palestras que estão acontecendo aqui no Auditório 1 da Uniara e atividades de desenho de rua, em pontos de interesse turístico e de patrimônio histórico. A aluna do segundo ano do curso de arquitetura, Ayla Vila, fala da importância das palestras para agregar no seu conhecimento profissional. Ela dá instruções a mais para nós e isso ajuda, porque você vai estar vendo outras pessoas que trabalham nessa área, tem uma quantidade de anos a mais que a gente, muito mais que a gente, e isso vai ajudar bastante a gente, porque é uma inspiração a mais para nós e aí a gente acaba tirando dúvidas que às vezes os professores não sabem porque não trabalham nessa área, né? E é muito incrível para todo mundo isso. Apesar de que algumas vezes, por exemplo, esses dois portugueses que estão vindo para a conexão arte ao centro, né? Que está tendo essa semana, e esses dois portugueses que estão vindo é uma diferença para nós, e isso, você fala, poxa, então eu posso ir para Portugal trabalhar lá na área, na Europa também, trabalhar na área, né? E isso é um incentivo a mais para nós, né? Com certeza. Música 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 Música